Estamos de volta, gente! Preste atenção nessa dica de economia que eu tenho para dar para você, hein? Fica ligado aí! Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight EnergyCard? Olha só como é que funciona! O EnergyCard é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O EnergyCard é seguro? Sim! Além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o EnergyCard não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do EnergyCard é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. EnergyCard, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight EnergyCard. O ProLight EnergyCard faz você economizar até 30% na conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. E por falar em economia de luz, a gente também fala da economia, de como é que está a situação econômica aqui na nossa cidade. Olha só, gente. A gente falou ainda há pouco sobre a situação dos mercadinhos e como é que está a concorrência nos bairros da periferia. Faz-se expansão toda, né? O pessoal, cada vez mais gente morando aqui na nossa capital, tem mais de 2 milhões de habitantes. E as necessidades nos bairros da periferia têm aumentado, inclusive a demanda de quem tem que comprar as coisas do dia a dia. Às vezes tem gente que prefere comprar no próprio bairro onde mora e acaba não indo mais a grandes supermercados. Essa falta, dessa demanda nos grandes supermercados que estavam no centro da capital, na zona centro-sul, na zona sul, fez com que muitos comerciantes abrissem grandes supermercados nas periferias. Resultado, prejuízo para o pequeno consumidor, para quem é dono de mercadinhos nos bairros afastados do centro da cidade. E é o que a gente vai trazer agora. O que esses mercadinhos têm feito para poder melhorar a clientela, manter a clientela e até aumentar a concorrência com os grandes supermercados. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela da Priscila Mello. Mercadinhos ou tabernas, aqui a clientela é certa. Vale a pena vir no mercadinho, né? Porque são muitas coisas bem mais em conta do que no supermercado, né? Como não bastasse a crise econômica, alguns mercadinhos também sofrem com a chegada das redes de supermercados nos bairros de Manaus. É o empreendedorismo, é uma questão do capital, a questão da revenda, o lucro não é muito grande, porque tem a questão da concorrência. Essa concorrência que vai determinar quanto é que ele vai poder aguentar ou não. Neste mercadinho, no centro da cidade, já sofreu com a concorrência. Nossa venda caiu a 30% mais ou menos, mas a gente já está estabilizado, né? Este supermercado tem 22 unidades em todas as zonas da capital e a tendência é que a rede continue se expandindo. A cidade também está aumentando, né? Então, a gente vai ocupando novos espaços, porque esses espaços vão acontecendo, vão aparecendo, né? Não só a nossa empresa, mas também outras empresas. Então, isso é natural no varejo. E tem gente que prefere mesmo os supermercados. Eu prefiro comprar mais supermercado. Por quê? Porque eu acho que tem mais variedade, mais coisas, né? Tem peixe, tem tudo. Ronei trabalha no comércio há 20 anos e bem perto do mercadinho dele tem um supermercado. Para não perder os clientes, teve que diversificar a forma de pagamento. Aceita cartão, né? Aceita outras coisas assim, ticket, alimentação. Vamos lavando, né? Apesar da concorrência, ele tem aqueles clientes fiéis. É que muitos mercadinhos ainda preservam as antigas formas e facilidades no pagamento. E sem falar no tratamento com o cliente. É o caso de Marcos, que se tornou amigo de Ronei. Coisa difícil de acontecer nos supermercados. Quase todo dia. Já viraram amigos? Isso, há muito tempo. E por causa dos supermercados aqui na zona sul da cidade, neste mercadinho, as vendas caíram quase 50% e eles tiveram que começar a usar os recursos dos cartões para continuar atraindo os clientes. Além disso, eles aumentaram as opções de mercadorias. Aqui, por exemplo, eles vendem até utensílios para a cozinha. Para a gente ampliar mais e buscar o público e clientes para nós, devido não só aos mercadinhos grandes, mas também à crise, tudo isso. Então, tivemos que variedade, trazemos um pouco de tudo, trouxemos um pouco de panelas. Ali nós temos uma parte de sandálias variadas, tem uma parte de pet, na parte temos a parte de açougue, tem várias verduras. A diversificação das mercadorias para atender uma demanda de um cliente que não querem se dirigir a um grande supermercado, querem ter comodidade de atravessar a rua, tá lá seu mercadinho, pode comprar. E essa diversificação, tanto é bom para as ambas as partes. Ter uma taberna perto de casa ainda é vantagem para muita gente. Olha só, a Priscila Mello terminou o BT dela falando uma palavra que me fez lembrar de um casal maravilhoso, que todo mundo que mora ali no Japim há muito tempo, há muitos anos, o Cris acabou de dizer o nome, a Taberna do Seu Pestana. Tu ouviste, Cris, eu falando, comentando isso em outro momento? Cris, acabou de dizer aqui. Tu conhece também, Cris, a Taberna do Pestana? A Taberna do Seu Pestana era uma das tabernas mais antigas que tinham lá no Japim, que todo mundo conhecia, tanto quem morava no Japim 1, quanto quem morava no Japim 2, e tinha a famosa caderneta. A caderneta, olha, para você ver como que era antigamente, viu? O Seu Pestana fazia o quê? A gente, cada pessoa, cada família tinha uma caderneta, levava para comprar na Taberna do Seu Pestana, o Seu Pestana anotava na caderneta e no fim do mês a pessoa, a família ia lá e ajustava as contas com o Seu Pestana. A confiança era tão grande que o Seu Pestana e a Dona Maria, que Deus os tenha, né, que eles já desencarnaram, já foram embora, já passaram para outro planeta, já foram para o céu, para outro planeta, não para o céu, ou quem sabe outro planeta, né? Porque a gente acredita em vida em outros locais aí, mas enfim. E aí, as pessoas levavam a caderneta, fechavam a conta com o Seu Pestana, o Seu Pestana riscava a caderneta e entregava a caderneta de volta para a pessoa começar uma outra caderneta. Todo mês era isso. Pensa que alguém rasgava a folha da caderneta para não fazer a conta do Seu Pestana? Mas nunca! Ninguém tinha coragem de enganar o Seu Pestana e a Dona Maria. E os mercadinhos são esse reflexo. É a evolução da taberna. É o local onde as pessoas moram do lado, tem aquele conhecimento das famílias, vê a criança crescendo, se tornando adulto, casando. Às vezes faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, essa é a representação do mercadinho. Eu prefiro fazer compras em mercados menores, porque às vezes a gente está tão na correria e não dá tempo de andar um mercado inteiro, um supermercado inteiro. Prefiro fazer a compra em supermercados menores e o pessoal que está aí nas cidades, nos bairros da periferia, também preferem. Vou dar uma dica para o pessoal do mercadinho, hein? Faz uma promoção de vez em quando, arruma uma bicicleta para garotada, tenta dar um up nas vendas, incentivando os colaboradores. Então, faz um convênio com a Vancar, aceita a Vancar e tal. Olha a dica que eu estou dando para você que está aí do outro lado. Abre teu leque de possibilidades e pensa nesse leque de possibilidades maior do que o do supermercado. Tem muita gente que prefere a conveniência da pessoalidade do que a impessoalidade do supermercado. Ok? Olha só, são 11 horas e 57 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está na hora da gente falar de saúde. Você que está aí ligado conosco, fica ligado aí, porque a gente vai falar do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha só, gente. A Organização Mundial de Saúde estima que 4 em cada 5 mulheres tem problemas de infecção urinária. A doença pode ser prevenida com um simples hábito, tomar água, pelo menos 2 litros por dia. O problema é que na correria do dia a dia, fica difícil fazer essa conta, né? Mas vamos acompanhar direitinho quais são as causas da infecção urinária e principalmente como é que se faz para evitar. Porque dói, viu? Infecção urinária não é fácil não. 11 horas e 58 minutos. Quem traz a dica de saúde para a gente hoje é a Mariana Rocha. Na tela. Você tem o hábito de beber água com frequência? Muita gente não se dá conta da importância da água. Lídia sofreu com isso. Resultado? Recentemente foi vítima de infecção urinária. Eu acho que foi desplicência minha mesmo, né? De não tomar água, a quentura que a gente vive, o meio em que eu trabalho, roupa apertada o dia todo, né? Eu acho que acarretou isso. A infecção urinária acontece quando bactérias vindas do intestino passam principalmente para a bexiga. A doença afeta homens e crianças, mas atinge principalmente as mulheres. A mulher, ela tem mais infecção urinária do que o homem por praticamente dois motivos. O primeiro é uma questão anatômica, né? Então a uretra do homem, que é o canal por onde o homem urina, ela é bem maior do que o canal da mulher. Então isso favorece com a uretra mais curta a ascensão, que é a bactéria migrar e chegar até a bexiga. O outro fator é o desequilíbrio hormonal. As mulheres na menopausa, por exemplo, elas diminuem ou param totalmente a produção do estrogênio. E o estrogênio, ele ajuda na produção de lactobacilos, que defendem a via urinária da infecção. Então tudo isso favorece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quatro entre cinco mulheres já sofreram ou sofrerão algum episódio de infecção urinária. Apesar de os sintomas serem identificados com facilidade e o tratamento ser simples na maior parte dos casos, essa doença requer atenção, porque se ela não for tratada adequadamente, além da bexiga, pode prejudicar os rins. Os principais sintomas da infecção urinária são dor e ardência ao urinar, dores abdominais, urina de cor escura ou avermelhada, vontade de ir ao banheiro várias vezes por dia, embora saia um volume pequeno de urina, e a falta de hidratação do corpo. Esta estudante conhece bem os sintomas. Há um ano e meio ela começou a sentir dores e percebeu logo que a cor da urina estava diferente. Eu já não estava mais conseguindo sentar, quando eu levantava já doía, então já comecei a, quando passou-se um tempo, eu comecei a urinar avermelhado, não estou avermelhado, foi quando eu procurei um médico. A orientação médica foi para que ela bebesse muita água, pelo menos três litros por dia, e comesse frutas cítricas e diuréticas que também pudessem hidratar. Ela fez o tratamento, mas quando sentiu melhora, relaxou nos cuidados. Está querendo voltar, assim, a dor na lombar já está voltando e eu já sinto, meu medo é por causa dos rins, né? Parar o tratamento é um problema, mas os médicos afirmam que o maior perigo está na automedicação. E isso não é adequado. Termina que essas pessoas fazem uma resistência, criam doenças mais graves e mais complicadas para tratar e pode chegar até a morte. E o clima quente e úmido de Manaus é também responsável pela incidência de infecção urinária. Começar a mudar os hábitos, principalmente bebendo muita água, já faz uma grande diferença. E, gente, olha só, infecção urinária, como o doutor Ítalo Cortes disse, pode matar. Eu tenho uma tia idosa que, infelizmente, faleceu em 2016 por causa de infecção urinária. Porque a infecção sai da bexiga, vai para os rins, os rins podem parar. Olha a gravidade do que é a infecção urinária. E quando se fala aqui na urina que muda de cor é porque você está urinando sangue. Eu estou falando, assim, bem claramente que a pessoa fica mesmo com medo. Não é uma doença qualquer e uma doença que não causa maiores sequelas. Pode causar infecção generalizada, sim. E eu não tenho medo de falar isso porque é uma infecção que vai passando de órgão em órgão e vai ocasionando um risco até de morte para quem tem essa doença, para quem desenvolve essa doença. E são cuidados básicos. Além de beber muita água, evita infecção urinária, evita cálculo nos rins, que também é uma dor insuportável e evita uma série de outras doenças, como retenção hídrica e tudo isso. Então vamos se organizar, vamos cuidar da saúde. O corpo da gente, ele não é só para fazer beleza, não. Ele é um instrumento que Deus deu para a gente poder viver nessa terra, fazendo o bem, fazendo coisas boas e vivendo feliz. Então vamos cuidar dele direitinho? Você não troca o óleo do seu carro, você não enche o pneu, não calibra direitinho. O corpo da gente vive à base de água e à base de boa comida. Bora cuidar dele com capricho, para que ele viva aí muito tempo fazendo as coisas que a gente quer e sendo muito feliz. 12 horas e 3 minutinhos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Deus do céu. Isso é revelação que tu me faz nessa altura do campeonato, Alisson. Quero mandar um beijo para o Pietro. Pietro, papai te ama, tá Pietro? Um grande beijo. Titia também ama. Olha só, 12 horas e 3. Cadê o diretor da Itaí? Posso fazer o negócio do carnaval? Ele autorizou que eu fizesse aqui o negócio do carnaval. Deixa eu lançar aqui rapidamente. Hoje é dia 8 de fevereiro. Ele não está lá. Alisson que está no comando, vou fazer, hein? Não? É para segurar um pouquinho? Vou segurar aqui no Agora Premiado. Vem cá comigo, Carnilhos. Vem aqui comigo, vem. Olha, no Agora Premiado de hoje a gente tem um super bolo. É um bolo de abacaxi lá da vovó Tereza. O que é que você faz? Deixa eu organizar aqui, né? Que agora tem mais espaço, assim. Tudo isso aqui de espaço. Nós temos o bolo da vovó Tereza que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Gente, para receber esse super bolo é muito fácil. Quando eu ligar, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. E vai ganhar essa super torta de abacaxi. Gente, isso aqui aqui em cima são umas raspinhas de chocolate branco. Eu acho que isso é uma torta de abacaxi, tá? Isso aqui aqui em cima são umas raspinhas de chocolate branco, assim, com um coquinho, assim. Olha, Carlinhos, já chega, Carlinhos. Se você não tivesse isso, se você não dissesse isso, não era você. Carlinhos vira para mim e diz assim, tira um e experimenta para ver se é mesmo raspinha de chocolate. Não vou fazer isso porque vai babujar o bolo de quem está em casa. Para participar é muito fácil. 133307-3950 para você levar esse super bolo para casa. Quando eu ligar, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Posso fazer o carnaval, diretor? Posso fazer, lançar a campanha do carnaval? É agora? Ok, vamos lá. Estou esperando aqui porque eu sabia, né? Olha só, gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Atenção a hashtag, hashtag em tempo de carnaval. Nesse tempo de muita folia, o programa da comunidade, a TV em tempo, agora vai dar três premiações especiais para a criançada. Primeiro, tira uma foto com a fantasia de carnaval. Depois, posta nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E depois que você fizer tudo isso, tem que marcar a hashtag, viu? Em tempo de carnaval. Postar no Facebook e postar também no Instagram. Por último, uma equipe de jurados multifuncionais que entendem tudo de fantasia. Essa equipe vai escolher três fotos. As três melhores fotos, as fotos mais legais, mais criativas, mais bonitas, irão ganhar três prêmios aqui no programa da comunidade. São 12 horas e 6 minutos, você tem que botar lá, olha. Hashtag em tempo de carnaval. Tira a foto com a sua fantasia, pode usar a criatividade. Posta nas redes sociais com a hashtag, o júri escolhe as melhores fantasias e os vencedores receberão prêmios ao vivo aqui no programa, tá? Aí eu vou te dar uma dica. Teve uma vez que alguém comentou comigo uma fantasia que eram dois coqueiros. Quem tem irmão, a mãe que tá em casa, fica ligado. Fantasia os filhos, fantasia os filhos de coqueiros e coloca uma redinha ligando os dois. Olha só que legal. Vamos usar a criatividade, viu? Nada de enrolar o filho no papel higiênico pra fazer de conta que é múmia não, tá? Já deu. Não dá essa fantasia. E também não venha usar fantasia de fantasminha não, com o buraquinho lá no lençol. Cria. Faz alguma coisa. Acabei de dar ideia aí dos dois coqueirinhos e da redinha. Tem fantasia da Monster High, tem fantasia das princesas. Pega a criançada e usa a criatividade. Posta nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Tem que botar hashtag, ó. Hashtag, tá? Hashtag em tempo de carnaval. Vai escolher as três melhores e as crianças virão fantasiadas aqui no programa, tá? Pra gente poder premiar as três melhores fantasias. Ok? Fica ligado aí. Hashtag em tempo de carnaval. Olha, pessoal, os adultos têm que entrar também nessa onda, viu, diretor? Pessoal que é adulto tem que entrar nessa onda, eu também vou fazer uma fantasia pra poder postar lá na minha hashtag. Não vou concorrer, não vou competir, mas a gente entra na brincadeira. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente tá de volta. Daqui a pouco a gente tá de volta.